Para obter a licença do Serato Intro, basta entrar no site www.serato.com, na aba DJ Products, Serato DJ Intro e fazer o download. Se você trabalha com Mac, baixa a versão para o Mac, se você trabalha com PC, baixa a versão para PC. Será solicitado um e-mail para que você faça um básico cadastro, é bem rápido. Ok. Você receberá um e-mail apenas para verificação. A partir do momento em que verificar, você já estará na página de download e assim deve escolher o seu controlador. Nesse caso, Pioneer DDJ-SB2 e aí você vai dar um Continuar. Muito bem, estamos baixando a licença. Vou instalar o software. Depois de instalado, você vai abrir o software. E pronto. Agora nós precisamos conectar o nosso cabo USB que vem na caixa do produto. Então vamos conectar o cabo USB no controlador e no computador. Depois de conectado o cabo USB, pronto, o seu Serato já está funcionando. Vale lembrar que você terá uma licença do Serato DJ por alguns dias, por 14 dias, se você quiser testar. Basta clicar aqui no Try Serato DJ. Ocorre que após esses 14 dias, a licença volta para o Serato Intro, se você não fizer o upgrade. Você pode fazer o upgrade diretamente no site da Serato, ou você pode fazer nas lojas que revendem oficialmente o software. Para o DDJ-SB2 funcionar, é necessário o computador. Portanto, ele não é um controlador on-demand, que você inclusive aceita equipamentos em linha, como CD players e toca-discos. Ele vai funcionar somente com o computador, através do cabo USB e o software devidamente instalado. A partir do momento em que você instalou, o controlador passa a ser o seu mouse, ou seja, todas as teclas do controlador irão funcionar adequadamente com o software. Por exemplo, se eu girar o browser, você percebe na tela que eu estou mexendo, estou navegando na minha pasta de música. É importante salientar que para o Serato funcionar bem, aliás, qualquer software funcionar bem, você precisa fazer com que ele reconheça as músicas na sua biblioteca. O que significa? Às vezes você tem uma pasta de música, a pasta de dance, a pasta de techno, a pasta de tech house, tanto o Serato quanto os outros softwares, eles não entendem essa pasta, não é? Eles vão fazer a leitura? Eles vão fazer a leitura. Mas o que eles precisam é fazer uma análise naquelas músicas para eles identificarem o arquivo e assim eles trabalharem melhor. Então, o que você vai precisar fazer aí com as suas pastas? Você pode sim selecionar o número de pastas que você quiser, determinar pelo nome que você quiser, pode ser da cor que você quiser, o número de músicas que você quiser. Você pode também organizar no Itunes. Mas é importante que você tenha que fazer, é importante que você faça um processo chamado análise de músicas. Então, se eu mandar analisar todas as minhas músicas aqui, provavelmente vai demorar um tempo. Então, eu sugiro que você faça isso no momento em que você vai dormir ou no momento que você não está usando a sua máquina. Mas eu, puxando qualquer música aqui para o deck, ele vai fazer uma leitura. Foi uma leitura rápida porque é somente uma música. Mas perceba que ainda está carregando a track aqui, como você pode visualizar. Quando eu analiso as faixas, elas já estarão prontas para eu utilizar. Significa que se a minha máquina não é tão legal assim, e de repente eu estou tocando em um evento, quando eu carrego uma música, até que ele faça o processo de análise, isso está consumindo memória, está consumindo o processamento da minha máquina. Então, é legal, é importante que eu tenha feito a análise em todas as minhas músicas, assim as músicas vão carregar muito mais fáceis. Por exemplo, eu vou pegar a mesma música e vou carregar para o deck B. Veja. Pronto. Já carregou. Se você está começando a tocar agora, está entrando no mundo dos controladores, ou você que já toca há bastante tempo e está entrando nesse universo, é importante salientar que os processos digitais são um pouco diferentes. Portanto, analisar a faixa é uma ação obrigatória que você tem que realmente fazer, independente do software que você deseja trabalhar, independente do aplicativo. Nesse caso, especificamente, se você quer fazer mixagem de duas músicas sem uso do tempo, com o uso do sync, a plataforma de sincronismo, as músicas precisam estar analisadas. Se você quer fazer um loop bem feito, as músicas também têm que estar analisadas, aplicar efeitos e assim vai. Então, esse processo é muito importante e vale lembrar, você vai fazer uma vez só. As músicas já estarão analisadas. Então, cada música que você comprar nova, você analisa e o processo estará realizado. Está certo? Vou escolher aqui uma música para a gente poder carregar. Eu posso... Fui ali, tagueei o nome que eu quero e eu posso, através do browser, escolher a faixa que eu quero. Escolhi aqui a primeira faixa, vou apertar o Load A e ele vai carregar ali no meu deck A. Vou escolher aqui mais uma música para carregar no deck B e ele vai carregar no meu deck B. Assim, posso já tocar a música. Tchau, 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 tchau.